Um beijo durante aquele amor, meu coração está abalado, na verdade este passado nunca vai me libertar. Muita gente não se envolve, só por medo de sofrer, mas o caso desse acaso, só quem vive vai entender, entender o que é o amor, eu não sei te explicar. Quando você me beija, você me beija, você me beija. A noite a noite trela para você brilhar, em todas as minhas vou te encontrar. Eu quero que seja, eu quero que seja, nossos sonhos de amor, nossos gestos de amor, Que me balançam e me dispersam sempre, sempre mais. Quando você me beija, você me beija. Quando você me beija, você me beija. Nosso sonho de amor, nosso gesto de amor, que me balançam e me dispersam sempre, sempre mais. Quando você me beija, quando você me beija, você me beija. Quando você me beija, você me beija, eu�ora e o amor de expressão sempre. Mas eu quero que seja, eu quero que seja, nosso sonho de amor, nosso gesto de amor, que me balança e me dispersa, tem, 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 mas quando você me beija, você me beija, quando você me beija, você me beija, nosso sonho de amor, nosso gesto de amor, que me balança e me dispersa, tem, 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 mas quando você me beija, você me beija, quando você me beija, você me beija.